A palavra Advento significa algo que está para vir, para acontecer. Expressa também um sentimento de expectativa e de espera. No cristianismo, o Advento é parte do calendário litúrgico. Celebramos nas quatro semanas que antecedem o nascimento de Jesus. E o Advento refere-se à longa história do povo de Deus, que alimentou a esperança de que um dia o Messias Salvador viria para libertá-los da escravidão. A partir da anunciação, nós nos juntamos com Maria, com José e com todo o povo. E entramos também nesse clima de expectativa. Quanto mistério cerca o nascimento de Jesus, ainda desconhecido. Maria apenas medita em silêncio. A partir do anúncio do anjo Gabriel, que revelou a Maria ter sido ela a escolhida para ser a mãe do Messias, nós estamos então na expectativa da chegada do menino Jesus. E aí E aí Obrigado.